Olá a todos. Aqui na minha mão direita tenho um fragmento de um fémuro que terá pertencido a um neandertal que viveu na zona do rio Arada, em Portimão, há cerca de 100 mil anos. E aqui na mão esquerda, um bifá sem pedra talhada, feito por nossos antepassados na zona de Massingir, em Moçambique, talvez há 500 mil anos. Aquilo que separa estas duas peças são, portanto, 8 mil quilómetros e 400 mil anos. Mas aquilo que é mais importante é aquilo que as une, ou seja, a origem da nossa espécie, a nossa evolução e aquilo em que nós nos transformamos e como nos transformamos nos últimos 300 mil anos. Como já deve ter percebido, sou arqueólogo. O meu nome é Nuno Bicho, sou professor de Arqueologia da Universidade do Algarve e sou diretor do Centro Interdisciplinar de Arqueologia e da Evolução do Comportamento Humano. A minha vida profissional científica divide-se em três grandes partes. A gestão académica, como deve calcular, é menos interessante. O ensino, e isso permitiu-me, ao longo dos anos, trabalhar com centenas de jovens que queriam aprender arqueologia desde a licenciatura ao doutoramento. E, finalmente, a ciência da arqueologia e da evolução humana, com trabalho de laboratório e de campo, do mar à terra. A arqueologia é uma ciência verdadeiramente interdisciplinada. Conta com a colaboração de geólogos, químicos, físicos, biólogos, estatísticos e muitos outros cientistas. É isto que me permite a mim, e a muitos outros arqueólogos, naturalmente, estudar a origem e a evolução da nossa espécie e aprender coisas novas todos os dias sobre o nosso passado. Ao longo de 30 anos, tive a oportunidade de trabalhar na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, principalmente em Portugal, e em vários países africanos, de Moçambique ao Sudão. É por isso, naturalmente, como pode calcular, que tenho centenas de colegas e amigos por todo o mundo. Talvez o mais importante, mais importante que isso, seja que o meu trabalho me permitiu reconhecer a diversidade da cultura humana, daquilo que é a unicidade da nossa espécie. Foi isso que me deu a possibilidade de estar aqui hoje, diante de si, a falar de arqueologia, das origens da nossa espécie, e mostrar-lhe um biface com 500 mil anos. Vou deixá-lo agora com uma pergunta. Sabe que há uma fortíssima possibilidade de que 2 a 6% do seu ADN possam ouvir de Neandertais.